Então, me tira uma dúvida aqui. Você tem alguma foto da sua companheira, da sua esposa, que a gente possa dar uma olhadinha? Olha aqui comigo, nesse momento, não vou ter nenhuma fotografia dela. Mas com certeza nas minhas redes sociais, sua produção conseguiria aí facilmente acessar. Tem aí, produção? Por favor, tem uma foto da esposa do Romildo, por favor. É o Instagram, é Romildo Bate Fofo. Caramba! Agora eu entendi, porra! Nem a sua esposa que é uma guerreira, não! É você que é um guerreiro, meu irmão! Então, eu não tenho cura. Porra, rapaz, você não tem doença nenhuma, rapaz. Você tá bem pra caramba, porque é difícil ter alguma ereção com um negócio desse aí do seu lado, rapaz. Você tá bem, rapaz. Um tribofudo danado, rapaz. Você tá ótimo. Porra! É tudo aqui, ó, tá na sua cuca. Arranja outra mulher. Então, me separo dela hoje. Querida, eu tô aqui participando do podcast do Hermes e Renato. O pessoal tá falando aqui que eu tenho que me separar de você, eu tô fazendo isso já. E eu sei que a gente tem separação total de bens, então você pode ficar com o Twingo que a gente tem. E eu fico com o nosso apartamento, tá bom, querida? Um beijo. Não, é assim. Vai ser assim. Isso aí, rapaz. Parabéns! É isso! Não, eu não quero saber. Parabéns, rapaz. Vou viver a minha vida. Eu vou ter ereções. Vai tocar no punheta, vai aproveitar a sua vida por aí. Eu vou ter bastante punheta. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual.